E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora as animações femininas de Ashley Slow Que é o nome do meu parceiro ou parceira, não sei Do meu canal, me enviou também essas animações femininas para estar compartilhando aí com vocês Vou deixar o link também do canal dele ou dela aí na descrição do vídeo Vocês vão reparar lá que nos vídeos dele, vou ser dele, que eu acho que ele é homem, eu não sei Nunca perguntei, mas que ele utiliza esta skin aqui da Ashley Que eu já até compartilhei também aí nos packs de girls em HD Nos vídeos mais anteriores a este Então ele costuma utilizar este skin aqui dele que ele gosta, da Ashley E vou demonstrar essas animações aí Como eu já postei anterior a este vídeo as animações femininas do Gansia Que é outro cara aí Também parceiro do meu canal aí, que posta as skins em HD que eu já compartilhei também Anteriormente a este vídeo Esse aqui é o da Ashley, né É bem parecido com o Gansia lá Como eu havia explicado essas animações femininas Provavelmente pelo que eu entendi foi retirada do jogo original Que já tem no jogo original, né Como eu expliquei lá no Gansia a animação dele Por exemplo, você já deve ter reparado que quando você vai selecionando os skins Eles ficam em certas poses Quando você seleciona a mulher, ele fica Costuma ficar com a mão na cintura as mulheres, né No caso aqui, ó Tá diferente, né Porque tá diferente as animações Né Mas Pelo que eu entendi foi retirada do jogo original Por isso que vai ficar bem parecido do Gansia lá Só que essa aqui é da Ashley e Slow Então tem coisas diferentes Que eu já vou demonstrar, né Então eu vou demonstrar aqui, ó O andar feminino Né Rebolando e tudo Bem diferente Tá bacana também, ó Eu utilizo o controle de Play 2, né Então É bem mais fácil eu controlar o andado Porque eu dou um leve toque No controle ele já anda Se eu forçar mais aqui o analógico Ele já vai aumentando a velocidade Você tem o controle de sensibilidade do analógico Né Pra fazer ela andar, ó Ou parar E andando, ó Você controla na sensibilidade do analógico Né Se você quer que ela ande Ou que ela vá troteando Ou que ela corra mesmo Se quiser que corra pra valer Aperta X, ó Aí que corre mesmo Ó Que corre Aí solta a X Aí diminui a velocidade Né Aperta X Aí ele corre O movimento do braços Aqui, ó Bem junto ao corpo Eu tenho a leve impressão Que esse daqui Tá um pouco mais Mais lento Do que a animação do Gansia Não, talvez Seja impressão minha Só, mas Uma coisa que eu esqueci De demonstrar no vídeo do Gansia É quando ele se ajoelha Sem armas nas mãos A diferença de De se agachar Sem armas, ó O do Gansia é do mesmo jeito Vai se agachar assim Ajoelhando pra frente Os pulos Deixa eu ver aqui Se dá pra subir aqui na casa Tentar Me pendurar aqui na casa Pra ver Acho que tá tudo padrão Original É isso mesmo Vamos pular Tá tudo padrão Original Enrolamento também Comando de luta O primeiro comando Aqui já tá diferente Bem diferente Do modelo do Gansia O do Gansia era Esquerda Chute E direita Esse daqui já é Esquerda Chute E chute Rotatório Deixa eu demonstrar aqui Esquerda Chute E chute Rotatório Já tá diferente Da animação Do Gansia Que é o sistema De luta O primeiro sistema De luta Tá vendo Esse chute Giratório Que ele dá Que ela dá Já é diferente Agora o segundo sistema Que é um chute E agarrão Tá normal Tá original Do jogo Vai ter uns arquivos Neste daqui Da Ashley Pra adicionar No GTA 3.img Vai ter vários arquivos Quando vocês olharem Vocês já vão entender Né Deixa eu demonstrar Com as armas Com as armas Aqui tão normal Segura tudo original Do jogo Todo original As poses Agora o esquema Lá do Da pose De segurar Quem viu O vídeo Lá da animações Feminina De Gansias Vai reparar Que esse aqui Tá diferente Também Na pose De segurar As armas Lança-mísseis Aqui A bazuca Deixa eu ir Numa área Aqui melhor Pra demonstrar Né Ó Então Aqui ó Lá no Gansia Quando puxava o skin E deixava a câmera rente Com o narizinho Aqui pra frente Ó Repare que o pé esquerdo Já não está tão A frente do que o direito É pouca coisa Ó Bem pouco mesmo Eu até demonstrei Com esse skin Aqui ó Deixa eu colocar o skin De novo Foi com essa skin Aqui ó Né O pé O pé tá bem até Mais abaixo Do chão Também Mas O O corpo Já não tá tão virado Pra direita Ó Você vê que os pés Tão quase que Um lado do outro No animação Do Gansia Esta posição Estava bem Mais de lado O dedão Da mão ali Tava bem Bem abaixo Da risca Vermelhinha ali Do quadradinho vermelho Abaixo da risca Amarela Agora aqui Nesta animação Tá acima Do Da bazuca A mão Ó A mão esquerda A outra mão Segura direitinho Lá mesmo A arma A bazuca E a pose Da bazuca Já não está Inclinada Pro lado Direito Tá bem mais reto Rente Bem mais junto Ao corpo Vocês podem comparar Que tá diferente As animações Né Da Ashley Tá bem diferente Ó Ó Como é que ela corre Com a bazuca Bem bacaninha E as outras armas São normais Ó Quando se agacha Ó Fica com As armas Normais E vai ter Uma coisa nova Aqui também Que vai ter Cinco Tipo De Pads Ponto EFP Pra vocês Estarem Escolhendo Nesse daqui Da Ashley A diferença Entre eles Vai ser O Esse Esse esquema Aqui que eu já vou Demonstrar Né Quando vocês Forem Por exemplo Mirar Em alguma Pessoa A pose Dela Vai ser Diferente Ó Esse aqui É o primeiro Pé de lá Central Lá Quando você Mirar Nelas De frente Ó Como é Que fica Com a mão Ó Olha a mão Aí eu já Vou demonstrar Você viu que ela Aponta As mãos Né Vou demonstrar A outra Versão Aqui ó Deixa eu mostrar De novo Quando aponta Olha as mãos O movimento Das mãos Agora eu vou Demonstrar A segunda Vou demonstrar Aqui agora A outra Versão Quando você Entra no Estabelecimento Tá cheio De pessoas Como aqui Ó Quando você Aponta a arma Olha o jeito Que elas ficam A redenção Das pessoas Com as mãos Na cabeça Ó A animação De pessoas Ó Eles levantam Os braços Pra cima Né Você não precisa Nem mirar Nas pessoas Ó Elas Já Ficam De joelhos Com a mão Pra cima Outro modelo De animação Do pad EFP É esse outro Aqui ó Quando você Mira Eles começam A rezar Que bacana Implorando Rezando Que bacana Olha que bacana Esse aqui Tá certinho Depende De cada skin Olha que bacana Agora A diferença De um outro Pad EFP Vai ser No agachamento Né Na primeira Pad EFP Eu mostrei Ele se agachando De joelho No segundo modelo Ó Ela apoia Apenas Um joelho E o outro Fica em pé Ó A pose Diferente Que já muda Vai ser um Se eu não me engano Ou é quatro Ou é cinco Porque tá vindo Cinco animações Diferentes Mas eu acho Que uma Repete Vocês testem Todas aí Que vocês gostarem Vocês Vocês Selecionam Aí Né Ou agacha Com os dois Joelhos Ou Vocês Selecionam Esta daqui Mesmo Que agacha Com o joelho E o outro Continua em pé E uma outra Modificação Que tem aqui Nos animações Da Ashley Slow É quando Você fica Muito tempo Parado Dependendo De onde você tiver Ó A pose Automática Lembra Que o CJ Começa O CJ Normal Balança Os braços Para um lado Para o outro Aqui não Aqui ela Tem umas poses Diferentes Se eu não me engano É quatro modelos De poses Aleatórias Que a Ashley Vai fazer Ó A primeira Que vocês viram Agora É ela Segurando as mãos A segunda Agora As mãos Para trás É tudo automático Não estou apertando Nada As mãos Para trás Ó Que bacana Não mexe a câmera Se mexer a câmera Ela volta ao normal Muito bacana O sistema Que a Ashley Fez Tudo automático Né Ou se você quiser Ver mais rapidamente Ó Você pode pausar Abrir o mapa Fechar E volta Ó Essa pose aqui Ela está com os pés Juntinho As mãos Se eu mexer a câmera Ó Ela volta ao normal Eu vou deixar a câmera Numa pose aqui Ó Mais ou menos Ó Aí eu pauso Volto Olha aí Ó Olha essa pose Que bacana Se eu mexer a câmera Ela volta ao normal Vamos ver a outra aqui Vamos ver se muda A mesma Ah não Tem que mexer Vai ter uma hora Que ela vai mudar Aqui ela já juntou Ajuntou as mãos E os pés Eu queria ver os pés Um pézinho pra frente Pra trás E por aí vai Vocês vejam aí E como um Acho que é um bônus Não sei Vai ter também Quem acompanha O canal do Ashley Slow Já reparou que ele Usa essa skin Como eu disse no começo E Durante lá o vídeo Ele faz Essa skin Dá um tchauzinho Assim ó Esse tchauzinho Que bacana Vai vir também Esse mod Junto com a animação Vocês adicionem lá O arquivo na pasta Cleo E o outro O arquivo Que está em outra pasta Dentro do GTA 3.mg Pra fazer o tchauzinho Aperte a tecla Número 1 Do teclado Numérico Ativa lá O Nullock Aí ó Só você Segurar a tecla Número 1 E dá um tchauzinho E é isso aí galera Acho que eu não estou Esquecendo de nada Quem quiser testar As animações Aí Muito bacana Só Baixar aí no No Meu blog E instalar Beleza Então galera Então Fui Sousa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.